Seu lavador de calcinha É, é o melhor operador da verdade do que mentir Aí eu e o feijão negra velho fala um negócio desse e fala assim, quantas calcinhas a minha você já lavou, filho da puta Hoje ela ficou aí até a madrugada Hoje ela saiu cedo Hoje às seis e meia ela tava saindo fora Fala A semana de casa no sobreviso né Não sei Sei não E segunda ela ficou aí até quase meia noite Pensa também Hoje ela saiu fora cedo E agora eu vim gravar o nome de todo mundo Hum? Grava o nome de todo mundo aquela porra Nome? É Como assim não entendi Ela grava o nome de todo mundo O meu não gravou Não, você tá dizendo Meu nome Meu nome difícil de gravar Eu fui tirar a PT lá Pra nós fazermos com a Patrícia Aí eu fui na área né O Rafael mandou ir ver antes de tirar a PT Com o operador Pra ver se já tava contemplado lá Já o Libra Hum Ou o Andami O seu PTA tava Tchau Vem Tchau